Meu nome é Luan César de Oliveira, tenho 28 anos, sou de Caruaru, Pernambuco e fiquei classificado na prova da Polícia Federal de agente. Eu estudava de manhã, assistia videoaula online do Alfa e à tarde fazia exercício e depois eu mudei essa rotina, fiz exercício na parte da manhã e à tarde, toda tarde fazia um simulado e uma redação. Fazia acho que umas 4, 5, redação por semana. Vinha para a oficina e tanto a Jana como a Giancarra, ajudaram bastante. Na hora nem caiu a ficha que eu tinha. Primeiro eu olhei que eu tinha o nome lá, já não caiu nem a ficha. Depois foi que minha mãe falou, ó, tu foi a única nota 13 do Brasil. Não acreditei, né? Não acreditei. Meu Deus, eu ainda tô assim, tipo. Meu Deus do céu. Gente, porque as pessoas pensam assim, né? Ah, mas é uma nota máxima. Não é uma nota máxima, é a nota máxima, né? A única nota máxima num concurso pra Polícia Federal, pro cargo de agente, ele foi o único aluno que tirou a nota máxima. Não é porque não passou na PF que não vai passar na PRF. É estudar, continuar o que tá fazendo, ajustar o que tá errando e treinar a redação também. Que a redação, acho que foi o que me levou pras vagas, né? A gente tá aqui não se aguenta, né? Igual mãe, contando, viu? O Luan tirou a nota máxima, viu? O Luan, ali ele tirou a nota máxima do presencial. Então a gente tá com, é muito feliz, com muita alegria. Esse orgulho nem é só pela nota, mas por saber que o esforço valeu a pena. E o próximo pode ser você.